Nossa, estamos em batalha já? Onde que a gente está? Nossa, tá... É... Ah, é verdade. Estava no meio da noite. A gente entrou aqui e deu um. E tinha uma porrada de batalha, né? Só que aí estava tarde e falou, ok, vamos dormir. Oi? Aí estava tarde e a gente foi dormir. Deixou quietos aqui. Também a gente parou umas duas da manhã desse dia? Provavelmente. Deixa eu agitar um pouco aqui. Ahn... Arcanista e soldado... Dois arcanistas lá em cima e dois soldados. Dois lobos embaixo ou um soldado do domínio embaixo? Sim. Naturalmente o maior problema está aqui. Matthew. Como? Por favor. Tome. 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 Tome, meu. Caralho. Dois deck. Ainda bem que não teve RPG hoje. Então. Vamos. Um fireball, menos. Que tá todo mundo abraçado ali. Pois então, imagina. Não acerta, né? Só o que eu falei, cara eu sou uma merda de uma sua mesmo, vá, morra criatura do inferno Mocra, loucetada, não morreu O cara tá com um de vida Nossa, tem muito lobo aí embaixo Nossa, agora que eu vi a vida da Mag É, porque a gente tá no meio da dungeon, né Claramente esse cara é um clérigo É 17 Boa noite É um fracassado Caraca, tem muita gente Muita gente Eu não tenho nada de vida Eu não tenho um urso A gente vai morrer em 2 segundos quando chegar lá O que que eu posso usar? Toma Não deu muito dano não Tá bom, pô O lobinho aí foi para a metade Treinador da guarda Vai vir em mim, né Obviamente Não foi na... Nada Vou tacar ali um relâmpago aqui, ó Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Tá, ainda tem bastante lobo pra vir Justo E vou ficar moqueadinho aqui pra não perder a concentração Pode ficar aqui pra não atrapalhar os... Puxo Muito bom Ih, sai daqui Ah, não Esse cara é guerreiro, velho Olha, não sei Só sei que eu não tenho nada de iniciar Ele usa um bastão e tá um misturo de ação Sim Arcanista Nossa, eu não vi aquele arcanista Mas ele te viu Sim Não falei nada dessa vez Esse cara aqui O vá, urso O vá Olha E acabou É isso Os cachorros vão morrer tudo junto ali, ó Triste Tudo juntinho Tristeza apenas Hum É difícil Esses dois aqui Senão eles vão descer aqui e macetar todo mundo Espera até o próximo É Vai ficar difícil Pior que ele grita, mas ele nem acertou o ataque Aham Nossa Nossa Come on Come on There's a set here Hmm Compreensível Então tá bom Achei que ele tá tentando sair, sei lá por quê Quer nem tomar dança com a parada ali Pois então Ou é isso que eu tô falando ali, vou dar um relâmpago aqui Aham, com certeza Olha lá, olha lá, olha lá Vai sair também, ó É É Aí é Cristo Piu 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 Aham, vamos ver Caralho E aí Aham E aí E aí Eu falo Eu sabia que você não iria resistir. O que? Pra dar o ataque? Pra dar o relâmpago. Não vou. Tu és meu! Tch! Mas ela te curar, é? Então, é tipo... Só que eu tô comendo que o outro vai vir me encher o saco aqui e vai me bater, né? Será? Então eu vou usar um poderquinho da CA. Cadê? Ah, ela tem um coraçãozinho em cima dela. Porra, é open, surte de ação? Então, todo mundo tem desses caras. É o Lobos que já tem. Sim. Ahn... Esse daqui não... Esse daqui não tá arriscado. Esse daqui eu acerto o Brasil inteiro. Hummm. Hummm. Pura bicho. Esse daqui é toque, né? Aí foge que não chego lá nem ferrando. Você ainda está na luta, meu irmão. Você está na luta, meu irmão. Nossa, esse cara conseguiu dar 5 de dano, cara. Vá, fera invocada. Brabo. Brabíssimo. Eu queria trazer a manga para cá para procurar ela. Acho que ela não vai morrer lá, não. Não vai riscar, velho. Para de gritar, porque ela não está nem te acertando. Você está na luta. Está abrindo um caminho aqui, olha. Se puder, anda um para a direita, então. Um para a esquerda. Mas dá para sair, pô. Eu vou atacar relâmpago. Obrigado. Vá, Matheus. Vá, Matheus. Vá, Matheus. Vá, Matheus. Vá, Matheus. Você irá morrer, quanto à medida. Vá, Matheus. Quer que eu tente correr com ela aqui? É, só vem um pouquinho pra cá. Pera, eu acho que eu acho que ela bate aí. Vou levar um ataque de oportunidade aqui. Ah! Por que essa? Ahm, você já acabou de melhorar. Ah! 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 É, só porque eu falo, né? Meu avô, que boa que é essa? É sempre assim, cara. Olha isso, cara. Não tem como, cara. É muito boa, cara. Ah, nada a ver. Isso é eu que dominei o cara, mano. Fato curioso. Ela não tem magia de cura. Coloca ela bem na reta que eu vou tacar. Calha uma janela. Ela não tem magia de cura, você acredita? Ela tem magia de alguma coisa? Não tem nenhuma. Ué? Mas ela tem surto de ação. Cara, todo mundo tem surto de ação, menos a gente. Olha lá, surto de ação agora. Muito roubado esse surto de ação, velho. Caralho, 2-6, velho. Então. Esse arqueiro, sei lá o que ele tá fazendo lá. Tá surtando quem? Agora é meu urso. Boa. Ou não. Sable. Sable. Olá, amigos. Tem uma magia aqui pra vocês. Ih, rapaz. Deixa eu te falar que eu não tenho, não. Pfff. Pfff. Aí, me... Aí, me... É. Hmm... Poxa, aí... Eu fiquei triste, hein? Pfff. 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 Sim. Pfff. 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 Eu não vou falar nada, porque monge é a pior classe que existe. Pfff. 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 Na verdade, não tem vilas nem nesse jogo. Não alcança, né Moisés? Não. Triste. Hum. Urso, você tanca essa pelo time, né? Vai lá. Não, você é o evil. Não, eu sou o evil. Ah, boa. Você perde. Errou. E aí, Lua. Tudo bem com a senhora. Preconceito com monge é crime. Cara, ser monge é crime. Hum, tome. Boa. E lá, o nosso vasilha. Vazilha, beleza. Os gêmeos é que tá foda. Os gêmeos. Nossa, não vale a pena tentar ir por ali. É só por ali mesmo. Acho que nem tem como subir ali por baixo. Eu também acho que não. Bom, eu não vou... Eu não vou travar... A escada, né? Eu poderia ter dado o dobro, né? Uhum. Que se desse pequeno detalhe. Ela chegava até... Mas ela tá com pouca vida. E eu afastei ela de você, né? Acontece, acontece. Uma hora de se encontrar. Ela levou uma facada. Ah, como é que usa aqui? Oh... Disparada. Eu vou deixar o meu esquetinho para tomar stun. Cara, eu não vou subir, não. Vou subir na próxima. É, eu alcanço ainda. Tá de boa. É, porque se eu ficasse ali, ó. Eu chegava até aqui, ó. Aí eu ia acabar... Levando o pau lá da tua. Na cura, evil, cura! Boa, íntimo de vida, boa. Isso é a cura no máximo que soltar. Ih, fugiu. Vai, Pokémon! Boa. 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 O que tá pra lançar aí também, de RPG, é o mod do multiplayer de Skyrim. Tá pra sair a versão 1.0 dele. Nossa, imagina o trabalho que os caras devem ter pra fazer isso. É, ó. Pra caralho. Mas tá impressionante, como é que pequena é o que eles fizeram. Ah, vai ter um bug aqui e ali, mas, pô, a gente faz isso no tempo livre e não ganha nada por isso, então, é isso. Tome. O Manga Verde tá faltando sal. O Manga Verde é o personagem da Lu, que tá aí no chat, ó, da 7-5, que eu não quis assumir mais. Ai, é foda. Zang diz, eu não vou usar ele pra não levar atornamento. Pois é. Pois é. Vou contar com que ele ia acertar um 20, né? É, tamo bem, tamo bem. Surpreendentemente, a minha concentração não saiu. Lanço o quê? Minha concentração. Boa. Nossa, eu juro. Nossa, esqueci da fúria. Calca. E aí, você não se prova, né? Esse martelo é muito roubado, meu amigo. É um tapa, o cara tá atordoado. Tem chance, né? De novo. Mais difícil. Mais difícil. É isso que ela disse. Mais difícil. Cara, essa toa-se é muito chata, velho. Na moral. Porra, eu não aguento mais, cara. Faz gargarejo com gengibre. Ou um chá de gengibre. Solastra Evo, Malmy 4. Deixe lá ser luz. KS. Tá bem que não tô atordoados, não é de xingar. Ué? Olha lá, olha lá, vai se matar, vai se matar. O cara que o bicho tá sério, hein? Onde você tá indo, amigo? Tem como empurrar ele dali, Zang? Não, porque você teria que conseguir subir dali. E cancelar o lábio. Você é boa. Não, mas não dá pra empurrar a forma da águia. Seria foda, mas não dá. E na forma de um poço com uma... Lixeira. Hum? É, os irmãos lá que se transformam. Um cara se transforma em água e outro se transforma em... E até uma série desses irmãos aí, sabia? Da plataforma da HBO. Onde fica, sei lá. Olha, eu não sei, mas eu acho que eu não assistiria. Então. Os caras não ficam popular porque eles são... Extremamente fortes. Nossa. Eles não são fortes, eu acho. Sei lá. É engraçado. O que é o cigarro que passa essa tosse? Aí você não tá me ajudando, hein, Cleitão? Ou eu tô mal, cara? Quase... Puxa. É... Nem pra gravar, eu tô gravando direito lá. Você viu o que que rolou, né? Eu não vi, Zé. Ai, eu... Eu sempre gravo e... Poxa, eu não consigo gravar, não, filho. E aí, você pode libertar a moça aqui agora? Cadê a moça? Ali na frente. Ah, posso? Calma aí. Liberta. Forma de águia. Forma de gota. É, um sempre vira um animal, outro sempre vira um estado de água. Eu lembro que no desenho ele se transformava em um balde de água. Uhum. Como que eles combatem o crime fazendo isso? Cara, eu não sei, porque... Tipo, ela fala, é forma de um tigre. É forma de um balde de água. Mas o que é um tigre de um balde de água? Esses são aqueles, tipo... Mas é legal. Oi? Eu gostava, achava legal isso aqui. Eles são, tipo, uns... Aqueles... Aqueles poderes que, na verdade, ninguém quer ter, sabe? Não é verdade? Fala aí. É, tipo isso. Confesso que eu duvidei que ia dar certo isso aqui. Oi? Confesso que eu duvidei que ia dar certo. Por quê? Pô, tem gente pra caralho aqui. A gente é forte, pô. Cara, tem muita coisa pra cá. Deve ser pra cá a saída. Eu tô pegando dinheiro aqui. Que claramente é o que a gente precisa nessa campanha. Ah, eu nem penso mais em catar dinheiro nesse jogo. Olha lá, empurrei o bagulho lá embaixo. Podia matar os bichos lá. Mas a gente entrou aqui com o seu combate. Pois então. Forma de águia. Ué? Soldado do Minho sofreu um de fogo. Você tá vendo ali? Vê. E esse quartinho aconchegante aqui. Tentei abrir esse quarto, não consegui. Deixa eu abrir aqui, ó. Vou usar uma... Você tem aquele item ainda pra abrir a fechadura? Tem. Abre aqui, ó. Olha que eu tô pulando pro outro lado aqui. Não, eu não fui aí porque aí vai longe, eu acho. Será? Tem uns botões aqui em cima. Deve abrir alguns portos. Deixa eu ir mais perto. Vai, aperta os botões. Calma, eu apertei. Hum... Nada aconteceu. Ih, tô preso? Se fodeu. Olha lá, olha lá. Oxê. Ih, a manga se fechou. Ah, esse aqui abre todos, o outro só abre uma. É isso, né? É, ele abre todos, mas não fecha todos. Esse fecha todos, o outro abre todos. O grudo tem que ser banido dos RPGs, são roubados demais. Principalmente a dos Pathfinder Kingmaker. Nesse jogo aqui, os druidas usam muita concentração, cara. Aí não é muito bom, não. Os druidas do Pathfinder... Oi? Ah, é, tinha, é verdade. É, tem druidas no Pathfinder, mas eu não lembro como é que ele é. É, eu sei que o spinho é roubado também. Eu apertei um negócio aqui, velho. Ué? Eu acho que é do que parece uma pirâmide, mas está vazia. É o elevador aqui. Tá. Abre esse trem aqui, ó. Mas tá trancado ou é impossível de abrir? Tá trancado. Um pez muito teimoso, amigo. Pure! A gente é tipo forward, certo? Estou sentindo uma treta. Eu acho que essa é a famosa poção. É, a poção famosa, ganhei uma poção azul. Frase pequeno com líquido azul. Não posso usar item de missão. Estudos avançados de biologia, peguei aqui. Boa. Monte de dardo, azagai, azagai, azagai. Nesse chão me passa uma sensação muito estranha. Parece que vai ter uma armadilha em qualquer momento, né? Não, velho. Cara, tem uma porta aqui. Tem muitas formas de subir. Cara, a gente não consegue dormir aqui? Não, né? Não tô vendo nenhum lugar de descanso até agora. Cientista de mana. E a peste. Nossa. Acho que ele não gosta da gente, não. O que eu te fiz, amigo? O cara tem 5 de vida. Ué. Como mata da forma... Mais ridículo do mundo. O cara vai dar hit com todo mundo, certeza. Tem 10 reais. Tem 10 reais. Tem 10 reais. Tem 10 reais, cara. O que é que é brigar com a gente? Não. Foi detectado. Tá com uma virotada nele, eu acho, hein? Vai lá. Errar tá difícil. Ué. O que é que é isso? Uau. Então tá bom. 25 XP. Opa. Tá aí, o negócio de descansa que você queria. Aham. Tinha que matar o cientista, tá maluco? O custo da vida desse cara. Coitado do cara. O cara não tinha nada a ver com a paçoca, velho. Vamos dormir, cara amigo. Eu não tinha nem loot. O que é que a gente ia descansar em 3 bancos com fogão, ok. Eu acho justo. Nossa, Zang, que banco confortável desse cientista, maluco. Deve ter acordado com uma dor nas costas fodida. Tá, pera aí que tem muitas coisas pra gente fazer. Acho que agora é aquele lado que tem uns negócios, entendeu? Mais livros e tem um portão ali. Lá vai o guerreiro, mostrar que é forte. Olha lá. Escalou a parede, foda-se o caminho. Sim. Esse livro aqui deve dar mais coisa de animais. Ué, tava aberto aqui. Onde? Ah, pera aí, não vai ainda não. É um corredor grande. Ah, tô indo, tô, tô, tô. Volta, volta, volta. De acordo com o documento, esse local tem um andar subterrâneo. E Zangjão é muito ruim. Por que que ele é muito ruim? O que é isso? Ih, olha lá, Zangjão, você tem um hater. Mais um. Ô, Cleitão, o Zangjão é pró. Acabei de ver que a manga tá... Pesada. Pera aí, deixa eu organizar as coisas dela aqui. Vai também, tem tudo aqui. A entrada do Matheus tá de boa aqui, se quiser jogar coisa pra ele. Pode ser. Não consegui abrir aquela porta aí em cima, não. É que tem massa, eu vou jogar tudo no chão aqui, cara. Depois a gente pega essas coisas. Não precisa pegar, os caras pegam. Ah, eu acho que você não falou de zueira não, cara. Eu acho que você falou de verdade, que ele é muito ruim. O que que você acha, Zangjão? É, a classe não ajuda, né? É, a pessoa entrar na live. Deixa eu ver se é game pra ele desolaz, quer ver se é de ruído torto. Nossa, esse ruído não faz nada. Zero impacto, foda-se. Sim. Ah, ela tem um machado grande aqui. É, ela ficava suitando o machado. Agora é a espada, né? Mas já tá de boa o seu peso, já. Tá. Eu acho que não é zueira não, cara. Caceta. Tem uma escada pro segundo andar também, que a gente não viu lá atrás. Ó, tem aqui, ó. Ó, tem os aqui que a gente não viu. Então, é isso aí, a escada pro segundo andar. E tem outro aqui, ó. Vamos por aqui. Tá mais perto? Bem, jantando essa porta. Justo. Mas é que eu acho que aí vai ser o fim. Chave específica pra abrir a porta. Ok. Vamos em qual dos lugares agora? Vamos nessa ali que você pingou agora. Vamos. Tentei abrir aqui, mas ele tava, aparentemente, você precisa ter habilidades. Ou força pra escalar. Sim. Vai dar mesmo. Tem razão, ele é ruim mesmo. Tá. Eu volto na porta à esquerda. Vou salvar. Porta à esquerda, parece promissor. Então. Uhum. Vamos ver até o final do cuidador. Eu já abri a porta. Sala de estudos. Tá, tem muitos estudantes aí. É isso aí, tá. Desculpa como dá aí, velho. O cara abriu a porta. Opa. Pô, tem um cara chamado Arctis de Mana. Estudioso de Mana. Cara, a gente tinha que falar com esses estudiosos. Ah, deve ser na... Na missão do domínio que a gente fala com eles, né? Provavelmente, que a gente só veio espancar todo mundo. Olha, eu... Vamos ver o que tem aqui antes. Vamos. Ué. Ah, aqui é o outro lado, lá. Tá, vamos ver o que tem aqui nesse lugar. O soldado dominou aí em cima, hein. Mas eu peguei um negócio aqui, ó. O elevador. Opa. Olha lá, machado de batalha magnífico. Arco longo, espada curta e as agar. Ah, a gente tem que saber, né? A gente já tem isso. Não tem nada interessante aqui. Aham. Sim. Hum... Certeza que vai ter alguma quimera de quatro braços que solta raio pelos olhos em alguma sala secreta. Com certeza. Porque a gente não luta com muitas criaturas. A gente lutou com bastante criaturas, na verdade, né? Hum... Zang. É... Quem você quer matar primeiro? O cientista. É mais fácil. Tá, fecha essa porta aqui, então. Vamos vir matar os estudiosos de mana ali. Deixa eu ver como é que eles estão dispostos. Mas como é que você sabe? A porta tá fechada? Eu tenho o poder do metajogo. Ah, tá. Só pra saber. Cara, eu vou colocar a manga verde aqui. A sebo vai ficar aqui mesmo, tá? Só pra curiosidade. Dá pra caçar a magia lá dentro? Não. Aham. Estou pronto. Eu me lembro que o Solar tem problema pra abrir porta antes de combate. É verdade, peraí. Vocês arrumaram isso. Então, deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir e vou tentar fugir. Olá. Tá, abre aí. Agora a gente pode jogar a magia lá dentro. Pode. Pode começar. Ih, ele já veio aqui. Oh, não. Cara, o Matheus até não jogando, ele faz coisa errada. Cara, tava na porta, velho. Como é que pode, hein, Matheus? Como é que pode? É uma barba. Uxa, os caras tinham 5 de vida e agora tem 40. O Superprise. Ih, olha lá o cara. Pegaram a minha graduação, ganhando vida. Aham. Agora eu vou conjurar uma magia muito forte. Ah! Cientista. Mas normalmente quando você fala ah, a magia deve estar saindo. É, eu falei. Ah! Peraí, deixa eu ver se isso aqui vai acertar. Calma aí, calma aí, que deu ruim. Aham. Aham. Ih, não matei ninguém. Matou aí, pô. Dois ali, ó. Matei dois lixos. Deixa eu fugir daqui agora que deu ruim. Eles me acharam, Pedro. Mas tem muita gente, velho. Eu começo a achar até que a gente tá no castelo do cara, mas tipo, a gente não vai. A gente veio pra outro lugar. Pois então, cara. Olé. Isso aqui mesmo, estamos aqui exterminando todo mundo. Deixa eu ver se eu acho que é. Explora o complexo, é só isso. Eu acho que é pra subir mesmo e matar todo mundo. Pronto. Mata a primeira, pergunta depois. Sim. Fúria. Estudioso de mana. Quanta vida que você tem, cara? Um, 44. Tem bastante. Muito obrigado pela inscrição, já. O cara agradece por passar uma tuberculose, falou. Muito obrigado pela inscrição de 23B. Meu Deus, cara. Meu Deus, velho. Achei que não teria mais live. Essa semana tá complicada. Tô casando também, né, Aron? Olha lá, o cara quase ficou com a minha vida de Fire, hein? Friendly Fire will not be tolerated. Valeu aí pela inscrição, velho. O que que eu vou jogar aqui? Ah, só pra falar que eu gastei, eu vou gastar esse daqui. Pois então, a gente tá organizando as coisas aqui em casa e tudo mais. Tá bem corrido pra mim, na verdade. Você mandou um elemental? De ar. De ar. Justo, justo, justo. Olha, tem um cara lá em cima. Pra bater um ventinho. Não vai ter, Cleitão. A gente não vai fazer festa. Eu não tenho dinheiro pra fazer festa, não. É muito caro, velho. Nossa, caralho. Que possível ter acertado isso? Isso, dá pra vir até aqui. Se eu fosse esse cara, eu não... Eu iria nem a pau perto desse bicho aí. Seria. Independente da arca que eu tivesse, nem fodeza não. Ele, aparentemente, tem uma adaga. É, bater no arco uma adaga normal não daria certo. É, justo. Toma ali. Piu, piu. Puxi. Boa. Hadouken. Tem alguém ainda. Até que a morte não separe o Aron não é bem assim, não, cara. Porra, cara. Nossa. Você vai morrer como o resto. Talvez, nós não semo. Nós não semo. Nós não semo. Nossa, consegui falar. Nós não sejamos. Sejamos? Nós não sejamos. Não sei. Deu uma bugada aí, cara. Que idiota. Eu tô com sono. Talvez, nós somos os vilões. É isso, cara. Espancando idosos. Ah, meu Deus. Demorou, hein. Demorou. O que que tá fazendo? Na pula. O fantasma, né, tirando a gente, velho. Pois é, cadê o cara? Ah, ele tá invisível. Que é a invisibilidade maior. Ainda bem que o meu elemental não fez. Pô, o cone de frio me acertou aqui, velho. Você acertou todo mundo. Ele tá aqui, ó. Eu acho. Uhum. É uma bilada, assim, né? Parece que tu tanta mana que sumiu. Isso aqui não revela, não, né? Não. Eu acho. Não tem nada que revela. Eu também não. Pergunta. O teu bicho que você convocou, ele tem mente controlada. Se você perder a concentração, ele faz o quê? Fica agressivo. Top. Mas deixa eu me livrar dele. Hum? Ih! O quê? Como assim? Os caras lá do outro lado? Não. Qual é? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu só cresci na concentração do elemental, velho. Ah, não. Não é ver não. Deixa eu ver esse aqui. Eu quero explicar como é que os caras vão sair de lá. Hum... Se tem algum animal que eu viro que eu posso ver invisível. Difícil saber, já que é do The Wither não faz nada. É... Não sei. Acho que eu vou só jogar um... Um Bregnite ali em cima, né? Joga, joga aqui. No cantinho aqui. Ih, rapaz. Aí... Fui surpreendido. Aí... É... Shazam, caralho. Cadê o cara? O cara me pegou nessa aí, velho. Sarapuca. Tá. Eles vão abrir o portão? Eu sei. Ele me pegou na Sarapuca. Chegar perto. Vai que de perto a gente enxerga, né? Cadê? Cadê? Só curtindo o momento aí, pessoal. Onde será que ele tá, Zanin? Não faço ideia, cara. O pônei saiu da linha e eu sou que tem magia. Pois então. Vou usar aqui. Vai que acerta. Opa. Deu ali dano. Deu os dados de dano, mas não sei se tem dano. Não. Acho que não. Hum. 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 Aqui, ó. Nossa. A gente jogou na quina que ele tava. Agora eu sei o que ele tá. Agora eu sei porque também gravou nele. Você viu? Que bug. Cravou no cara. Cara, tá aqui, ó. Ih. Agora eu não sei mais porque eu fechei o olho, aparentemente. Eu sei que essa galera não vai conseguir sair dali. Tô sentindo. Hum. Hum. Ele tá aqui, ó. Nossa, eu não consigo instalar aqui. Que bosta, hein. Que comecem os bugs. Bugs. Bugs em todos os lugares. Encerrar agora. Ih, contra a mágica. O cara controla a hipomagia. Nem fudendo. Ah, não. Esse cara é muito bom mesmo. Ah, não. Ah, não. Pera aí. Vai. Meu amigo. Pergaminho de ver invisível, alguém? Eu tinha que procurar. Ahá. 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 Eu buguei o jogo. Ué. Eu sabia. Como é que... Você não está invisível se eu esbarrar em você? Ah, é... Conceito de estratégia... Grego... Arrepia esse cara aí, velho. Eu não consigo bater nele. Não consegue bater? Não. Então ele tá meio invisível. Ah, é, é, é. Será que eu consigo? Bom, você sabe onde ele tá agora. Mas parece que precisa bater com a besta? Não. Eu não sei, ó. Toma. Aí, saiu. Pronto, pronto. Resolvido. Agora chega a manga. Foi quase. Que arrebento, cara. Olá, amigo. Quase tudo tanto pra isso. Você tem que ir agora. Tá, e agora? Como é que a gente vai fazer, cara? É uma boa pergunta. Acho que tem que correr lá e ver se a gente vai abrir o portão. Se vai que eles arrumaram isso. Pera aí, deixa eu abrir esse daqui. Tentar abrir isso aqui antes. Arrumaram, pelo jeito. É, então. Deixa eu ver o que tem aqui. Aproveitar. Correndo o portão, lá. Ah, tem um bagulho pra subir aqui, ó. Tá, mas... Será que dá pra interagir com essa escada aí? Acho que não dá, não. Não, com a escada não dá. Só correr pro outro lado, lá. Essa luta vai demorar alguns milênios. Então a gente corre pra cá, não sei se você vai deixar a gente descer. E aí volta pra cá depois. Vamos lá arrepiar esses caras ali. Vai ter que ser, cara. Um disparado a três turnos a gente chega lá. Ou voando, né? Se você for uma águia. Afinal, eu tô dentro de uma casa. Voar faz toda a diferença. Mas quando você tá voando, você tem que cantar. Por quê? Voar, voar. Nossa, velho. Subi, subi. Meu Deus. Tem que rever essas ambidades de cópia. Às vezes não dá, velho. Você passa a semana toda, você tá cansado. Aí você vem fazer live, vamos lá. Fazer um social, chamar os caras pra jogar. Os caras que você nem gosta tanto, né? Mó disposto. 11h50 da noite, o cara me manda essa. Sim. Corra, Sable, corra. Manga verde. Corra também. E pulou. Ui. Seus busgos, não sabe? Uma porta. Eu acho que eles fazem justamente pro jogo não abrir umas portas que não podem abrir ou que falta, precisa de chave. Qual a chance? Eu consigo entrar lá, mas qual é a chance daquela porta trancada ali? Alto. E tem um botão ali, velho. Se aquele botão abre a porta, se tiver trancada. Você consegue dar uma bicada no botão? Não. Vai chegar lá em disparada. Agora se eu vou sobreviver pra contar a história, é outra história. Eu acho que você não vai sobreviver pra contar a história. Quantos alcance... Quantos alcance... Long alcance tem ali? Tem um arcanista. Um soldado. Um arqueiro. Sabe o que você pode fazer? Jogar lá dentro do elemental. É, pode ser também. E que comecem os jogos. Então eu vou vir até aqui. Tá bom. Ué! Agora deu ruim, né? Ai meu Deus do céu, cara. Por que que o Druid acontece essas coisas? Você, você... Essa daqui na verdade é a casa do Vinicius XIII do Minecraft. Você pisou aqui num pistão. Só pode ser... Você pisou num pistão e abriu a porta. É intancável. O pior é que agora todos eles jogam. Eu não consigo jogar o elemental lá dentro. Joga qualquer canto que... Mas quem ganha de querer passar pela porta? Ele não consegue passar por cima da porta? Eu não sei. Ah, consegue, eu acho. Eu não confio muito não, né? Vou jogar ele aqui. Zang. Confia. A única célula que dava era ali. Legal o barulho quando acerta ele. Né? Eu escuto de novo então, com esse deck. Brincadeira. É, deu ruim na Arcanista. Quer dizer, Arqueiro. Deu ruim pra eles. Mas essa porta automática aí foi demais. Isso, o soldado bate no bicho de fogo. Não, não. 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 Não, você não fez isso, velho. Esse Arcanista não é tão inteligente, né? Nossa, velho. O cara meteu essa. Ah, eu não posso. Tem que vir aqui e abrir a porta. Calma. Peraí, amigos. Estou abrindo uma porta. A porta estava fechada? Estava. Como é que eu ia daí? Cara, não questionem. Eles abriam a graça e fecharam essa porta aqui. Assim. Ainda bem que a manga verde corre muito. Por que ele arma. E a Arcanista? A Arcanista falou, é, realmente, tacar fogo nesse bicho não vai dar boa. E eu acho que não está nem todo mundo ali, velho. Também acho que não. Porra. Mas aguenta esse bicho aí, hein? Hum. Mais zero. O cara tacou a adaga no maluco. Não é? Porque não tem espaço para ele bater aí, todo mundo junto na porta. Aham. Olha lá, mais uma adaga falando. Ou não. Nossa. É a grade, é a grade. Nossa. Dois, três. Parece que eu te invoquei ou maldito? Gostaria de saber como que a gente vai passar agora. É uma excelente pergunta. Eu só queria poder soltar alguma magia lá dentro, mas é impossível. Usa o shift para cima, ver se dá. Eu só não sei se vai acertar aqui. Não sei também. Não parece. Embora assim, eu matei pesado de gelo, né? Deveria cair no chão e acertar todo mundo. Eu acho que é certo. Nem apareceu, imagina. Beleza. Então tá bom. Ah, velho. Só derrota da minha vida. O que que aconteceu aí? O pobre doido não tem um segundo de paz. Cara, essa raça... Esse... Esse teu gruido aí tá muito quebrado, velho. Acertada, velho. E aí, tem o maior ball, né? Do elemental. Ele tem? Podia ter. Sim. Tá aí, mudou de estratégia agora, hein? Ele lê um livro ali nesse... Nesse período. Fogo não funciona. Agora fica fogo. Cara, é impossível acertar lá dentro, velho. Não dá. Essa escada é a melhor para dos ultramarados. Eu vou fazer uma coisa. Você quer voar ou a manga verde voa? Pode botar a manga aí, velho. Acho que eu vou desativar esse elemental e entrar lá no degrauzinho depois e tentar evocar lá dentro. Se não tiver slot. Eu posso trocar, calma aí. Eu posso trocar, calma aí. Ah, não posso porque eu andei demais, né? Jumento. Calma aí que são muitas opções. Tranquilo, velho. Todo mundo avôa. Todo mundo avôa. Já disse a minha mãe, você não é todo mundo. Eu não tô voando ali. Mas você é o gruido, né? Só mais um dia na vida do gruido, né? Mas você é o gruido, você não... Brincadeira, negócio desse. Não... Cara, eu vou meter a manga verde lá dentro, velho. Vai lá, mano. Vai dar uma com essas coisas aí, velho. Consegue? Claro. Boa. Olá, senhor. Vou dar uma aliviada na porta aí. Aham. Obviamente que eu esqueci de lembrar em folha de novo. Com um cara atordoado, ele tá bem normal, velho. Não é um quarto dado. Ele fica aí de boa, balança a cabeça, olha pra um lado, olha pro outro. Essa é a verdadeira guerra de 100 anos. É também, velho. Um peixinho maluco, gente, que aqui te espanca todo mundo. Você não sabe nem por que você tá espancando os caras. Ah, eles são no domínio, a gente não fecha com o domínio, né? Sim, velho. Pô, a gente tá praticamente destruindo o domínio inteiro, né? E nem a base deles. Mas eles são no domínio, Zang. Eu estou começando a questionar a sua lealdade aos rebeldes. Minha lealdade não é nem ao conselho doído que vigilar os rebeldes. Atacando a adaga. Você sabe que a gente não é dos rebeldes também, né? Nós somos do... Da farja. É. Toma. Em chamas. Boa, abaixo do mesmo. Isso aí, sem perder o foco. Ué, ué, ué. O jumento, o jumento. O jumento. O jumento. Tinha que te invocar no elemental, não um jumento. Ah, toma no cu, mano. Por que você falou que ele abriu uma passagem? Ele falou, hum, então tá bom. Hora de apelar. Nossa, hora de apelar. O que você faz? Você transforma num balde d'água? Sacanagem. Aí, é foda. Eu vou embora. Descobar eu não vou ajudar não, né? Tô cagando sua cabeça aí. Vai fazer um ninho, cara. Sei lá. Torço pelo elemental não perder... A lealdade. Nossa, é verdade, hein? Por isso que passa voando aí. Não tô nem aí. Eu já passei. Eu já passei, não dou a mínima. Cara, esse elementor, ele falou que eu sabia que eu não quero mais brincar com esses caras aqui. Zoom. Fazer o caralho? Ah, cara. Tome. Tome. Isso, vem pra cá. O elemental de fogo, que não fazia nada. Vazilha. 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 Assim, eu sugiro que você venha pra cá E eu acho que você se mutou Sim, eu me mutei Como sabes Que o cristal não vai pra cá e não tá falando nada Olá senhor, você conhece a palavra do super raio? Ih, alô Conheço Aí o cara me trollou um pouquinho Quer dizer que ele tem domínio no assunto Deixa eu me esconder aqui então Eu escutei que ele tem domínio no assunto Mas eu preferi ignorar Olha o domínio dele ali Benção do dragão Sai, sai Aí é foda Ele jogou biribinha em mim Ele tacou biribinha pra cima É uma prisão muito vazia, tem tipo 80 guardas pra 0 prisioneiros Pois então Deve com isso Onde está ele? Eu vou testar ele Comboza! Acertei Cara, 11 de C.A. Não tem algum script que faz acertar o dado duas vezes e vai. Eu sei onde você mora Helren, é melhor eu ter meus vídeos dos campeões do sul amanhã no horário do meu almoço, porque se não tiver vai ter problemas dos grandes. Eu vejo tudo e todos. Falou vô mimir. Cleiton, vai lá cara, boa noite. Eu vou tentar gravar amanhã cedo ainda, porque não gravei ele ainda. Mas confia que vai dar tudo certo. Valeu aí, boa noite e valeu pelo apoio, velho. Vasilha! Vasilha! A foto essa tossa. Cara, o problema é que, às vezes fica um tempinho sem tossir. Quando você tosse pela primeira vez, parece que vai tossir eternamente. Mas assim, logo da garganta... Não! Nada. Só vão estar tossindo! Incomprensível. Olá amigos, eu voltei E eu tenho uma magia que eu guardei pra vocês Cuidado hein Toma Boa Outro dado É legal que eu vou ali, bato e volto Nossa, cliquei no cara errado É, aí não ajuda muito né É a baforada dela aí, não tem resto? É, eu vou usar a baforada aqui Tava 21 de dano Ó, uma coisa vou te falar Esse elemental aguentou porrada pra caceta Aguentou, confia Tudo que o Druid invoca Faz alguma coisa, agora o Druid especificamente Até agora Olha lá, 5x5 velho, tem algum script Não precisa Cranho né Ahn, como que você parou, você detectou uma armadilha Foda-se, tá lá embaixo Você voando 18 velho, vai dar 18 de novo Tá bom A gente pega ele Vem pra cá pra não te levar Não pode Segunda Aqui A genteเลย Não! Elemental! Pô, é um elemental ou médio? Você diria médio? Acho que sim. Pô, não tem uma magia esse corno, não tem como. Você sabe se a senhora e a esposa dele o trai? Se eu chamo ele de corno? Mas você sabe? Sei lá, não sei se você tem esposa. Como é que sabe dele é corno? Mas pô, um elemental médio. Eu coloquei ele já de cara um ataque para ele poder invocar elemental pequeno. Pô, uns caras da frente que não morreram, velho. Não, estão suave aí, velho. Vou voar sub-split aqui de novo. Estão no trabalho para... Vazília. A bíblia verde. Toma. Toma. monta. E agora, que ele vai brilhar, em. Toma. Pora! Ai, sim, hein? Só brilha, não. Estou perdido Estou perdido Cara, tem tanta coisa aqui pra pegar, velho Sim Pra gente mexer a escada Dá pra interagir sim aqui Então, acho que dá pra subir E ir lá pela escada do outro lado, né Só sei de uma coisa, não sei Salvar o game de novo E... Vamos ver esse cara aqui Peraí que eu estou pegando muito dinheiro Achei que eu não queria mais dinheiro, velho Eu não consigo Você quer abandonar de pegar essas coisas aqui? Não Nem olhei o que tinha Tava na forma de águia E achava uma bandida, hein Sentia uma coisa ali e morreu Tem um cadáver aí Um cadáver com uma varinha magnífica Grandes bostas Tem que vincular, né Tá, vamos subir aqui nesse bagulho Interaja Sair da área Sei lá Vamos andar lá pra fora Olha, eu acho que a gente vai entrar em cima O que você acha? Cara, eu acho que quando a gente subir uma escada Tudo indica também que a gente vai estar em cima E se você subir uma escada ao contrário? Aí você vai estar descendo Mas e se a escada for pra cima? Só que na verdade se for pra baixo Aí você tá descendo Ou você tá no multiverso Pode ser Refogado Tô com muito sono pra pensar nessa teoria no momento Vamos tentar terminar esse negócio aqui hoje? Então De preferência É que tem uma parte ali embaixo ainda, né O negócio é simplesmente a maior construção já existente da humanidade Ah, a gente poderia ter entrado por aqui É E aí a gente estaria fudido Sim Então voltemos Não, não vai colher aí Imagina descer ali já surpresa em um monte de bicho Então E os caras perguntando, né Que porra é essa que esses caras estão descendo aqui? Quem esqueceu de fechar a escotilha? Hahaha Ai ai Tá É pra cá então, né Vamos descer tudo É É A gente pode usar aquele negócio pra descansar lá ainda Mas é na sala anterior Descer e descansar Ó, tem um negócio aqui, calma aí É pra ir descer só Não, tem uma porta aqui, ó Ah, é essa aí que eu tava indo Ah, tá Calma, calma, calma E eu não tenho mais negócio Ah não, eu tenho, eu dormi Parece uma sala importante Sim Fussar Uma pequena notação que diz O acesso aos tubos está bloqueado Use elevadores que saem as andadas inferiores Tem um livro aqui, né A gente já fica com a chave O que que é isso aqui? Tem um livro aqui Chave para o portão de segurança Ó, missão A gente nem termina uma E o cara me dá outra, velho Calma, time Bolete, muta O que que é isso? Eu abri um Um livro Meu senhor, concluímos a fase 2 dos testes O bullet É muito promissor Tem carapaça mais rígida Músculos mais fortes Proporcionam saltos mais elevados E mandíbula cross Consegue esmagar pegras Para dar início a fase 3 Precisaremos do oponente poderosos Para levar a fera Ao limite E testar o sucesso No nosso trabalho É Aparentemente Nós somos essas pessoas Acho que a gente vai enfrentar Alguma coisa aí Desse bicho Só acho Vamos lá então Descer Já pegamos tudo ZUM Tava rápido, Slim? Então O cara já tá na Fórmula 1 aqui Descansar Você quer dormir no sapetém Pelo amor de Deus Pois então Aí dorme Chega o reforço Tem que bater Todo mundo de novo Não faz muito sentido Lá É por isso que eu Vim colocar descanso No meio das minhas cavernas Deixa eu ver Minhas magias Aqui Que eu Queria mudar uma coça Uma cosita Eu realmente não tenho De ver invisível Pare Pare Imediatamente Não Me obrigue Tá Nós temos o elevador Que fica aqui E o portanto Segurança Vamos nessa porta Antes Eu acho que essa porta Também é a porta Segurança Qual que é a porta? Eu acho que é essa Tava trancada Não Não A gente veio daqui Então essa aqui A gente matou os caras aqui Então essa É Elevador ou essa porta aí Vamos primeiro Pra essa porta Tem medo Zang Você tava salvando o jogo Abra Poxa Mas eu não tenho a chave Então é essa a chave Tem algum buraco Para chave Prisma aqui Eu acho que não é aqui não Ah Tem aquele negócio Triângulo lá Não tem? É o triângulo Do elevador Eu tenho Eu já achei a chave Então vamos ao elevador Tem um negócio aqui É aí que eu tô indo Não tinha visto Não é todo mundo que tem força Para escalar Sabe? Você tá houve Você tá houve Tá Esse era o portão de segurança Cara, esse portão de segurança com certeza vai dar Ih, rapaz O que? E aí, quem vai? Vem de boa, né? Super de boinha Ai, ai Tem um sapão levemente sinistro aqui Tem o que? Um sapão levemente sinistro Sim Vamos matar aquele bicho Bem-vindos ao inferno Parece que alguém perdeu a cabeça nessa sala Eu também acho E há muito tempo a Crice Ou ela foi raspada O trabalho é muito estressante E como é que tá o teu trabalho? Ah, tô de boa Tô com o documento pra aprender como é que Montar o processo, mas Dá pra fazer Que bom Mas tô muito feliz de finalmente ter VR agora Uhul O generator não vai funcionar agora O gerador? Nossa, olha o tanto de objetivo que a gente tá Eu nem tô lendo, velho Eu sou bem sincero Eu nem tô lendo mais Só vai, né? Eu só tô com o objetivo modo Doom Mata o que se respirar na minha frente Hum Cara, deu salvamento automático Com licença Meu amor, esse é puro É muita grade, velho Tem muita grade, muita porta, né? Muito escuro Tá, esse botão não faz nada Ele deve ficar na... sei lá Rações Cara, a música aqui ficou cabulosa, hein? Será que é a mesma chave que nisso aqui? Cilindro, mas tá vazia Ah, puta Que pariu, puta Ué Ah, é pra abrir aqui Sei não, hein? Tá muito longe pra ser essa grade aqui Tem uma armadilha ali Não, tem fechadura visível Tem um cara ali, hein? Onde? Patrulha, patrulha, patrulha Tá A gente tá, pelo amor dos deuses Eu posso tentar dominar ele Mate-o Mate-o, não domine-o Não, vou tentar dominar ele Mate-o Nossa, tem um cara aqui Nossa, tem um cara aqui Eu só tô imaginando Usei Eu disse para matá-lo Cara, eu deveria ter matado ele Estamos condenados Estudioso De mana cientista Tem uma galera surpresa aqui na direita Tem Cara, esse lugar é gigantesco, velho É, então, eu tô falando Isso aqui não é o cara dos caras Eu tô comendo muito errado Vai estar o próprio maluco aqui daqui a pouco Pois então Eu vou mandar aqui um Um desse, um desse Boa Acho que os voados eram metais de terra no T-Pair, né? Sim E voar Então Vamos lá, amigo O cara não viu ela ali Ele tá ocupado ali pro outro lado? Eu sou um belíssimo de um bárbaro Você literalmente tem que gritar e bater E você só está batendo Sim Olha o treinador, não tava surpreso Ele já tá ganhando essa arte Sim Vamos jogar surto de ação aí É muito surto de ação E a gente fica surtando E tem um guarda de elite ali, hein? Cadê esse guarda de elite? Não, pô Ah, é verdade, tem vários Um tá lá embaixo Nossa Como é que chega ali, né? Por aqui, ó Tem uma escada Hum Eu vou pegar o Matheus Eu vou pegar o Matheus Venha para cá E vasilha neles Vasilha Vamos lá 4x4 Uhum Meu amigo Vai, se gaba Infelizmente Isso aqui também é a concentração Isso aqui não é, mas vai acertar a Maggie Então deixa Ahn Pode ser Essa bagaça aqui Eu vou jogar o spin nesse cara Mas o Elementor nem fez nada Ahn Uhum 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 Ué Neste momento Você fala Ué E olha que eu que sou O cara me faz isso Olá, amigo Tá, achei os dois guarda elite Pode ativar a fúria aqui Pra não levar muito dano Ae Lembrou Ué Elementor da terra Sofre de ácido Moço 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 Pois é Pera que se eu dá um ataque Ahn... Olá, guarda! Ahn... Fui humilhado Tenta ajudar ainda, sou humilhado! Ahn... Na verdade aquilo que ele deu era o Reaction ali Ahn... verdade, verdade, boa! Nunca duvidei Também não Você está preso? Ih, não tá não Se você está preso, você acredita que você está preso Sim Mude para o mindset brasileiro Você tem uma boa scar Cientista de mana Olá senhores Cadê o bichão? Tudo bom com os senhores? Solastra, vivo! Valmir A vitória é minha A vitória é minha Ahn... Uhhh... Uhhhh... 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 Uhhh... Uhhhh... Uhhhh... Hauuuu Huuu 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 Tchah... Esse Fulego está uma vez por rodada? É uma vez por descanso Rapaz, os caras descrenças pra caralho, né, porque não acaba nunca Pois então Ó, amiguinha, você pode ir embora porque, né Mas esse elementário é meio bugado, você já percebeu isso? Pois é, agora apareceu todo mundo, tá vendo? Manda ele embora e os caras... Ok, agora a gente quer brigar Oxi E vai saber onde é que estão esses caras agora É foda, né, o jogo não me ajuda em nada, velho Só tristeza na minha vida Ele te ajuda a te atrapalhar Caralho 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 Onde é que estão esses caras? Não faço ideia, velho Seria mais onde eu estou que eu posso fazer a minha vida Só sei que eu vou dar um jato de veneno É isso, velho, só tristezas Nossa, olha tudo de cara Caralho A gente não vai embora nunca Caralho É aqui que a gente tem que estar mesmo? Eu não sei, velho Explora o bagulho lá, beleza A gente explora, pode deixar a nova casa Caralho 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 A gente veio daqui, eles devem entrar tudo aqui embaixo Aqui, olha Tchau, tchau. . 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 Onde vocês estão, amiguinhos? Malditos estudiosos, hein? Malditos estudiosos. É, já que eu matando o matão nesse turno. É mais difícil de eu sair daqui agora. Não dá nem pra tacar essa bolsa. 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 Toma! Caraca, ta quebrado essa dada aqui Vai ter que voar assim mesmo levando até a oportunidade Se quiser sair daí Vou naquele meio que tem as pilastras ali Aqui? Não, aqui Ah, sim Vai que as portas abrem magicamente de novo pra mim Tem esse dom né Sou magia ladina É porque você tem o bico né É Meu jorel Vai poder dar disparada ainda Pra onde? Acho que pra esquerda ali ó É pra... Pra esquerda? Aqui ó Essa sala é o cara que tem coisa O mapa fala que não O mapa fala que não É Parecia ter coisas Nossa, realmente não faço deve né Também não Palma ali O mapa pesa Tem mais que vem do seu caminho massacre Um Tem mais que passar aqui também ó Pode passar aqui também ó Mas acho que ele termina nesse elevador Ah, tem mais coisa pra cá Nesta porta aqui Eu só queria saber como é que fez a magia de abrir o portão da outra vez Eu não sabia que você podia lutar Toma aí, atizou ainda Sim Mata aí então Tirar dois Boa Tá, eu acho que é melhorzinha A gente tentar sair daqui Ixi, não tem como sair daqui Nossa, é lá no fundo, cara Nós não íamos por esse elevador Nós íamos por Não, a gente veio pela porta aqui atrás Não dá pra ir até lá pelo jeito, ó, tô vendo? É, eu não consigo passar por essa porta aqui porque Sou magia, né Caso não ter ficado claro ainda E aqui, será que se tiver alguma coisa do outro lado? Não dá pra subir mais Ah, mas eles estão ali, com certeza É o único lugar e é essa porta aqui que pode abrir, eu acho Aí deu ruim, hein Confia É, eu tô indo pra lá Ah, meu Deus do céu É pra foder, meu Aí tá de sacanagem Derrotaram pela porta Que papelão, hein Corra, Sable, corra Por que esses portões não abrem a porta ali? Eu vou tentar A porta é da esquerda DROGA Não dá pra pular lá embaixo nem com o dash Então fica rico Aqui não tem nada Dá pra empurrar isso? Onde? Pinha de novo Pinha de novo Aqui, ó Ah, acho que não Tem uma cama embaixo ali, tá vendo? Sim Tá, eu não consigo voar mais que isso Pra tentar enxergar do outro lado Eu não tô abrindo aqui É, eu não chego nesse turno, mas vamos lá Vai, deixa eu abrir Se essa porta fala que não pode ser aberta aí é azedor Tem que vir pra cá, daí Começa a se moldar e não invocar o elemental Pois então Não serei vencido por uma porta Eu não aguento mais Eu escutei o cara andando, você escutou? Não Quer que eu tentei abrir aqui? Eu acho que você vai fechar esse daqui Eu também acho Eu também acho Tentei Fechou as duas Infelizmente a gente já passou todo mundo Então Hora da verdade, hein? Vamos lá Ouvem os tambores Aí vai a porta é um mímico A porta é um mímico Fica sacanagem Eu confio Então Não aparece nem o ícone de interação com a porta Nossa Tenta usar a magia de abrir porta Então Não aparece? Não aparece nem o ícone de interação com a porta Cara, onde é que tem esses caras, velho? Perguntei se solta a magia lá dentro Eu tô muito Consegue? Consego Mas Eu confio Bem aqui, ó Perdo, tá? O máximo que eu consigo é Até aqui Eu confio Eu confio Não vai acertar ninguém Eu confio, pô Até perdi o pixel da XCOM aqui Eu acho que me acerto também Não, deixa eu ver É Meu jurel Era o único pixel E não acertou ninguém Não sabia que não ia acertar Mas tem banda aí Ah, tem que fazer de novo Isso aqui sim E o elemental Mas Esse cara quebrou Totalmente o jogo Quebrou total Eu acho que eles estão pra cá mesmo Tem umas camas lá em cima, tá vendo? Sei lá Peraí Dê um usuário elemental Que o bicho infelizmente Ele agra todo o mapa Eu não sei como que faz isso Pra ele ir embora É que ele tem que passar por algum lugar, né? Hum Não é não? Deve ser Será que não manja, Zank? Não, do jogar jeito de coisa É uma caixa de surpresa Não manja nada Não, do jogar jeito de coisa O generator não vai funcionar agora Ok Tá, você quer tentar ir pra cima Ou quer jogar outro dia? A gente não vai por aqui, né? Nós viemos por aí Você sabe, por mim Não dá pra gostar deitando, acho Então vamos tentar matar esses caras aqui Vai tentar encontrar alguma coisa? Hum Acho que não Porque o cara já vai ver a gente Olá, cientista Guarda Elite Vou tentar pegar esse guarda Elite Pegue-o Tem que esperar ele passar agora Tem que esperar ele passar agora Deixa eu virar pra esquerda aqui Assim, que compreendo que é nada Quer que eu pegue? Tá vindo um cara ali Eu desci aqui, ó Meu Deus Olha o cara olhando pra vocês Assassin's Creed aqui, rapaz A parte boa é que não tem ninguém aqui E a parte ruim? A parte ruim é que... Talvez o cara me veja quando eu fui porra essa caixa E eu posso subir ali Peguei o guarda Fui eu, fui eu, fui eu E aí está, lá no lugar muito bosta Mas tudo bem Eu tinha uma... Uma única... Chance? Chance Deu uma bugadinha aqui Caramba Eu vou pra lá É um bom plano Será que diz que eu sou um bárbaro? Acredito Estê eu faço ainda Clebo Idiota Fúria Ae Imprudência e porra Nossa Que acertado Mas agora nós não temos um Nós não temos um elemental Mas temos um guarda Certo que dá pra você pôr essa caixa pra subir ai Mas não tem rota pra subir depois Não Apenas sofrimentos Você está num lugar muito bom Será que eu tenho que ir pela pedra? Será que ele pulou por cima da pilastra? Acho que dá pra chutar a pilastra Não sei Deixa eu ver Eu acho que vai ter que pular aqui e aqui e aqui Vamos ver Descobriremos no próximo turno No próximo turno No próximo turno Grum Grindo morre Ascobri Comentem com ele Criar 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 Agora eu invoco a minha elemental aqui Não, eu invoco o bichinho voador Parece que pelo menos eu chegue ai O problema é que é um só, né? Pois é. E eu estou stealthindo. Ih, olha lá, olha lá, olha lá. Ih, olha lá. That's a lot of damage. E eu estou controlando a guarda, para variar. Nunca controlarei um guarda. Adivinha que eu tenho? Uma espada. Surto de ação. That's the way! A tosse no final é foda, né? Parece que você conversa com o cara na praça é nosso aí. Você manda piada, o cara dá risada e morre de tosse depois. Só tem duas aqui no lugar. Quem será o melhor guarda? Ih, velho. Ah não, ele deixou o x1 ali, você viu? Vamos lá, honesto. É, honesto. Mas ele deixou aqui, o resto não importa. Verdade. Vai lá, bichinho. Ué, ué. Confira, velho. Ó o maní. Será que se eu usar um raio esse guarda vai ficar meio brabo comigo? Hum, enfim não. Eu confio também. Eu falo pra ele que foi sem querer. Eu falo pra ele que foi sem querer. Como boa ele vai responder depois sim, minha rainha. Não acredite. Ah não, sim, ele ficou puto. Cara, eu não acredito que você ficou puto. Não foi nada, não foi nada. Não foi nada. Segue o jogo. É falta ali, juiz. Claramente. Nossa. Ataques selvagens. Benção do dragão. Dano de fúria. Vamos descobrir agora como é que vai ser aqui, hein. Subiu. Olha lá. E? Eu não pensei que você poderia fazer isso. Tá bom. O jeitinho, você viu, né? Eu vi, eu vi. Só uma toquinha. Eu vi. Agora você fala, surpresa. E agora puxa a besta. Hahaha. Fica essa surjação por aí. Ih, já vai levar que avançava pra ele, ó. Não vou nada. Agora eu vou. Aqui... Enquanto isso... Não vale a alegria. A alegria. Ah, eu vou fazer parte do clube do bolinho aí, do meu bichinho. Justo. Você é o filho dele? Sim. Não posso tacar... Porém... Vem até aqui. Ai. Opa. Passou aí? Passou. A guardinha da rua passou aqui, pegou ela. Passou. 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 É. É uma vida doida. Não é uma vida doida normal até aí. Só a tristeza. É só a tristeza do teu personagem, né? É muito mais. Não tem nenhum mod que faz você poder trocar esse negócio. Não tem. É. É. Eu vou falar no Discord dos caras que duídeo tá um lixo. É. Duídeo é classe. Mais OP. Você tá brincando com a minha cara, velho. Eles não falam isso porque eles não tem coragem. Confia? No que? Confia em mim? Você vai jogar Jaime? Sim, confia em mim. Demorou. Toma. Não, não ia acertar você. Ajeita em um porque eu penso dos meus amigos. Eu também, mas eu tô concentrado em outra coisa e acabo me distraindo. Eu só me concentro. É verdade. Obviamente que eu esqueci do imprudente, né? Cara, tem dois trabalhos. Apertar em dois botão e bater. E eu não consigo. Tome. Esse cara me tacando ácido. Tome. 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 Tomem. Tomem! O mestre monta, ele tá realmente orgulhoso do bicho que ele montou, aí ele taca em todo lugar esse bicho. Sim. O pior é que quando você domina ele, ele não tem nada disso, né? Não, tem o surto, mas o fôlego você não consegue usar, não. Mas eu tinha gastado surto com aquele cara ali. Já, já. É, acho que eu vou cair. Até que enche a vida. Tchuuu, pássui. Pássui. É o que você não sabe o que eu falo é. Pássui que tinha que passar por um bom prazer. Boa. Só que com a sede na sua casa. Esse é o nosso bárbaro. Eu preciso disso. Lá vem mais uma piribinha. E lá vamos nós. Pronto. Nunca mais, né? Os caras saíram. Isso aí, isso aí. E agora? É meu momento, hein? É meu momento. Vim aqui, olhei para o lado, olhei para o outro e ataquei. Ah, eu quero ir embora. Estou triste. Muito triste ver a classe que você mais gosta de jogar nesse estado. É meu momento. É meu momento. É meu momento. Eu acho que você me montou de novo. Sim, eu me montei de novo. É que eu estou torcendo bastante, cara. Ah, está acostumado já. Relaxa. Roupas de erudito. Acho que vocês podem usar, hein? Tem um visual diferente. Olha o refinado. Aproveitar que não ativou 557 pessoas. Ah, cara. É muito dinheiro aqui. Vamos abrir a porta. Eu acho que a gente já está na missão final do jogo, né? Eu também estou achando, cara. Porque não é possível. Não é possível que não seja, cara. Porque se não for, velho... Agora dá para abrir aquela porta lá, ó. Qual a parte? É, aquela porta. Ó, tem como descansar aqui. Opa, tem um livro aqui. Globoacross, mutante. Gria de mutante. É, aparentemente o cara daqui estava fazendo uns experimentos, né? Aparentemente. Mas eu não sou nenhum especialista. Você é? Eu? Quantas fações que a gente tem para descansar aí? Ah, tem bastante. Tem uma porrada. Quer descansar? Ah, vamos aí. Liberar as magias e tal. Qual que é o nosso lugar de acomodação agora? Um banco. Antes tinha três. Tá decaindo o negócio. Mas agora tem uma... Almofada no chão. Uma almofadinha com um tapete. Descanso árabe. Sim. Deixa eu tirar a elemental e aproveitar aqui. Tirar a elemental. Saudades do par de nível. Quanto que falta, inclusive? Nossa, tá na metade. Já volto para abrir a porta ali e explodir tudo. Então vamos. Matar o boss no jogo. Com certeza que ele está ali. Não vai ter, né? Com certeza que ele está ali. Oh, não. Nossa, não tinha aparecido isso da outra vez aí. NAKURA, NUTO, CURE! Ae, pessoal. Estamos aí. Justo. Tomado pela emoção, Matheus. Vai um míssel para a frente. Eu sabendo que vai levar bola de neve na cabeça. De neve? De gelo. Eu não sei você, mas eu vou tacar gelo lá dentro. Então, é muito bonito. Eu já tô ligado agora. É tudo cientista, né? Tem um guarda. Tem 47 cientistas lá. Ainda tem ninguém escutado lá. Ou tenha gente lá em cima? Tem um, cara lá em cima. Eu tenho. Cara, eu vou direto naquele artífice de mano lá. Vamos lá. Vamos levar uns ataques de oportunidade, glória a Deus. Ai! Ai! Porra! Ahn... pode ser que eu use a fúria. Tem pro dente. Então você vai jogar gelo aqui embaixo, né? Pode jogar ali embaixo também. Bom, tem um guard ali. Você consegue jogar lá em cima? Andar e jogar lá em cima? E eu jogo aqui embaixo. É que nessa eu só tenho dois, né? É. Eu mato os cara lá de cima aqui, eu acho que eu mato eles aqui nesse gelo. Só pra garantir, eu vou jogar uma praga de insetos aqui embaixo. Já que eu não posso usar mais um elemental. Natura Honjo! Melvo! A vitória é a sua! É, rapaz... Boa, forte esse negócio! Inseto, né velho? Pata muita gente. A dengue é foda. Sim. Mas tem cinco. Eu estou vendo quatro. Ou talvez seja cego. Bom, pelo que eu conheço a Meg, ela não ficaria chateada. Tch! Vamos porra! Vivo! Palmes! Ah! 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 Acidificação! Olá senhor! Pai! Ah não! Ah não! Dezesseis de vida o cara faz isso. Ah! Nice! Vem! Top 10x ali. Usou uma vez os 2 combo. Espera até o próximo! Ok, ok... E o medo de tirar a concentração das coisas? Tirar a concentração do que? Da nuvem! Mas acho que ela já fez o propósito dela Eu sei, eu digo no sentido de dar o buio do lobo e agrar o cu inteiro Ah, sim Não preciso jogar os lobinhos em cima Mas naquela hora você tinha liberado o elemental aqui, ó Então, os caras não tinham visão Não mesmo Como é que isso aqui funciona? Nossa Não entendi Aqui Danca trouxe dentro para o perto dela Dentro para o perto dela Circular e interna Como é que é isso? Ah, só para ver como é que é Vamos lá Natura Evil Clipe Ok, não tem coisa Ok, não tem coisa Não pisa As crônicas de gelo e fogo ali em si Olá, senhor Ah, meu Deus Um sucesso modesto Tirtou dois ainda Morra 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 Seia Finalmente um que acertou os três Uhum E o X1 continua Vamos lá E já errou o primeiro E já errou o primeiro Aí Boa Isso aí Depe com ele Acabou Ó, uma briga boa ali Relaxa Ele não espera porque eu tenho poder secreto Fôlego extra Eu matei o velho Ai ta guarda, ta queimando Vamos ver aqui agora hein Ta meio confortável rapaz Porra, boa Tostou cara E agora pra desligar essa merda ai meu Vou tirar a concentração hein Que medo Tirou? Tirei Deu ruim? Você não pode usar essa roupa de erudito não? Mas pra que que eu usaria uma roupa de erudito? Dá seu visual cara, RPGs Urso mutante, minotauro mutante Esse minotauro é de perigo já com um desses Já Não quero ficar que nem um erudito Mas vai saber se não muda no seu corpo A roupitia Um monte de Tá aqui, vale a pena pegar Tá, vou pegar uma aqui Acho que pra onde que vai essa pedra Pra lá Essa pra cá Pra queira Entendi Mas tudo bem E ai conseguiu? Você mudou a roupinha? Mudei Tô com uma roupa rosa agora Que chique Sim Tá agora Vem pra cá Mas ali não tem como ir não Por cima ali ó Parei de sair ela se você acreditar nela Meu Deus do céu Pô, eu não tô gostando desse lugar aqui embaixo não Eu não tô gostando de nada desse lugar Tem muita caixa pra me empurrar velho Finalmente uma coisa que vai acontecer velho Finalmente uma coisa que vai acontecer velho O que que é isso? Por que eu tô pulando? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que 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 é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Veja o que eu penso nessa barricada Que que eu penso nessa barricada Que que isso? Há! Cale agora, acima de nato Ué? Ué? Cara esse jogo tá meio bugado eu acho Esse jogo as vezes é um negocio maravilhoso, não tem como Abre a porta, foda-se Ah que legal Tem aí? Tem Fazem cautela né, vai aqui Tá, tem umas armadilhos Aqui fodeu amiguinha Quer fazer a gente voar não? Cara eu posso Deixa eu ver quantas pessoas Acho que vão passar pelo lado aqui, deixa eu ver Ah você pode então É, você tá ouvindo um barulho aqui? Tá ficando Cara Pera aí deixa eu usar uma magia lá Vou usar luz lá, pera aí Eu quero usar luz Não, a gente usa lá embaixo O Matheus tá morrendo por que? Agora que eu vi Porque eu acho que ele levou dano Cacetada, pera aí Acho que é um minotauro Não, 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 não Cara eu não tô conseguindo andar com o latim aqui Ah é mesmo, olha lá Eu não sei se é igual ao que a gente tinha lutado outra vez Mas Sabe o que dá pra fazer? Será que ele dispara essas armadilhas? Olha, em um cenário normal de um RPG normal eu diria que sim Então vamos voltar aqui, vamos disparar a armadilha Mas a gente tá jogando solaço Confia, confia, vem cá Eu tava escalando uma escada Cacetada Então Eu nunca contaria com isso Não, 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 não tô mexendo na armadilha Só chega aí, velho, dá nada não E a roleplay É, vou colocar uns lobos no pé dele lá E ver se ele Cai nisso aqui, olha Ixi, tem um urso aqui também Conheção dos animais mutantes Lugar perfeito pro meu Deus matar as coisas Veja um negócio bom Eles são amiguinhos Será? Eles são amiguinhos deles Deixa eu invocar meu urso Cara que horrível que é Andar aqui Por favor, o urso não ativa todo mundo Seu urso não está Eu não consigo batalhar e cautela Porque ele vai ativar a armadilha Não, 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 não Ah meu Deus, para esse urso Meu Deus do céu Eu fiz nada Ele veio sozinho Eu não fiz nada Tá, calma aí Meu jorel Mas assim, ele ativa a armadilha Aham Ah velho Esse jogo é incrível Fica, calma aí Você está paralisado Você está paralisado Você está paralisado Você está paralisado Morrar sempre ser deck é bom né É então Ainda bem que eu Tenho essa Fica frio aí Ahn 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 Meu Deus O que é? O cara do nada veio para cima Do nada velho Ahn 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 Não sei Ele precisa jogar uma parede de fogo No pé da escada Mas vocês vão precisar ficar Deixa eu ver, dá para andar aqui Aqui e aqui Acho que não daria muito bom Não 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 Joga aqui embaixo dele mesmo Esse cara está paralisado Ahn Se eu quiser jogar um que pega toda essa área aqui Acho que sim Mas aí como é que os caras Ele vai bater Ah, o urso vai vir e vai bater aqui Ele vai ter que encaixar essas duas áreas aqui Mas vocês vão dar a volta para bater no minotauro ainda O minotauro está preso Pedro Pode deixar ele, vamos batendo no urso Não sei Eu acho Será que ele fica dando dano nesse negócio Fica Boa Vou deixar um espada para vocês baterem É Na verdade acho que isso vai bem no fogo Puff Tá, compensou pra caralho, tirar essa magia aí Do lugar dos elementais Sim É forte Toma um ursinho Você não é mais um urso amigo, estou fazendo um favor pra você Fica preocupado em matar um urso Fica preocupado em matar um urso Fica preocupado velho Na verdade você agora não Na verdade Eu pensei que você poderia lutar Fica preocupado em matar um urso 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 Opa, calma ai Opa, eu pego o high ground aqui Urso, você é um fracassado Fala assim dele Assim, a parte boa é que eu dou 20 danos e ele tá curando 10 É, pô, tá bom, tá bom Natura, Enjo Mavis Mortar É Aquela época a gente não tinha que usar monstros Calma, não passa Peraí, peraí Então, antes de dissolver esse negócio, salva o jogo E agora vai Boa time Olha, eles dropam um negócio Deixa eu que drop esse bicho aqui Como você falhou na sua missão aí, o que você enfrentou? Olha Cabeça de Minotauro Albino A gente tinha pegado uma dessa já A Merck tinha falado que era parte da quest do... Do carinho Fui pra direita primeiro porque... sim Sim Tô escutando barulhos É meu urso É meu urso Porta... é uma porta, é isso? Cara... É... relaxa, relaxa Tem um bicho indo correndo, eu acho Tem um bicho indo correndo, eu acho Arco longo magnífico Lobatross mutante Como quer matar esse Lobatross? Qualquer jeito Só vou mudar ele Posso iniciar? Pode Ih, rapaz Ih... Ih... É... Eu não quero vim aqui não, velho Putz que pariolas Cara... assim... Espinha Eu não esperava isso, você esperava? Melhor de espinha não, eu tenho uma ideia melhor Parede de fogo... Parede de fogo... Ih, não tem mais parede de fogo Espinha Parede de fogo aqui, não tem? Não tem Tá, então volta pra cá, volta pra esses dois espinhos e vamos matar de um em um Hum? Volta pra esses dois quadrados aqui e vamos matar de um em um Mas eu vou jogar espinha no corredor Tá A parte boa, sabe o que que é? Hã? É que a gente vai descobrir o que a Drid faz Mas... É verdade Faz sentido Aquele momento que você taca uma bola de fogo no bicho Você vai vendo um monte de bicho do lado do bicho que você não tinha visto, né? Vou colocar aqui porque senão vai ficar pegando a gente Boa Desistiu Nem quis vir Tá Uma menção de investigação e infiltração No começo de tudo certo, ele falou que os descobertos tinham que fugir Morreu um no processo, ah Aí é fã Eles não conseguem andar, eu acho Ih, pegou e falou foda-se Ele falou, vou dar a volta Essa aí tem magia, certeza Os bichos são mutantes e muito inteligentes, aparentemente Ué, ué, ué Ué, ué Ué, ué Ué Ih O que? A galera que tá na frente da porta, elas estão camufladas Então pra eles não tem rota pra chegar aqui Ah, pode ser Pegue a sua besta Tá na mão E brinque Ah, Drid, meio que eu tô mais preocupado com ela Ih Espera até o próximo Espera eu carregar essa besta aqui pra você ver Só não te dou outra porque acabou os girantes Ah 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 Ué, não tenho alcance Tá, não tenho alcance então dá um ataque, então fiquei preparado aqui É, não funcionou a minha teoria não. Eles não estão vindo porque não estão vindo mesmo. Eu acho que eles querem passar da porta pelo Luís, tenta colocar a Mega aqui nesse pixel aqui. Tá. Aqui? Não, que ideia, esquerda se der. Vamos ver se aí vai. Vamos lá, temos uma interessada. Indomável. Só eu tomei leite down, top. Só duvida né, sem duvida. É, mas acho que é isso mesmo que você falou, cara. Ao menos tínhamos alguma reação já, alguma coisa. É... É, agora acabou a parada. Acabou, Virota. Acabou-se. Pulsinho blau blau. Um... Solastra, Encho, Milure! Tentei deixar confuso eles pra eles tentarem bater em todo mundo, sabe? Aham. E aí, Lobo? Uma coisa que eu descobri também é rolar um do dado em D&D para o mesmo ser que eu estou julgando é desse jeito, se acontece é falha automática. A graça é fazer uma narração esdrúxula da coisa que acontece da pior forma possível. Solastra, Encho, eles não querem vir. Então, velho. Só estão flertando aí com o corredor. E eu acho que eles estão bloqueando, na verdade, o Notary Pro. E aí, eu vou desativar. É, desativa. Ver o turno e fazer o que, né? Sim. E depois eu não posso fazer nada. E aí, eu não sei se eu quero ir pra lá agora não. Deixa eles ficarem confusos. Eles que se matam. Então não tira? Acho que não. Ah, tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Acertei o vento. Incapacitada. Incapacitada. Seria muito engraçado, daqui a pouco, o Troll parece que é atrás da gente. Não, tá ali, ó. Mas, não, não, não. Não, 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 não. Ei, Grit, eu vou fazer o que? Ataque seus aliados. Movimentação aleatória. Ah! Pegue isso. Ih, não tá mais confusa, e agora eu tô pensando... Meu Deus, quantos estão fazendo aqui? Ah! É muito legal se eu deixasse o Troll confuso. Hum. Boa! Tome, Lee. Tome. Sem drama. A mulher morrendo sem drama. Sacanagem. Ela tava dando um maior showzinho ali. Morre quieto, né? Tá. Boa! Eu tenho um pequeno problemazinho. Qual que é? Eu... Não tem mais imagina nível 4 nem 5. Solta se tiver, velho. Ali tem luz? Tá vendo como a gente tem conhecimento sobre o Troll Mutant. A gente está aqui no Bestiário Mas só tem Trolls E aí Ok, talvez Agora que a galera acordou, deu uma animada lá, acho que... Eu também acho que sim. Acho que agora vai. Ah, não. Noooooooooooooooo Ah, não. Ah, eu vou abandonar esse grupo, vou embora. Vida de dúvida é muito difícil. Vai pra cima do pro ou não? Não vai, não. Vou bater nesse lobo antes. Não vai, não vai. Toma. Toma. Eu chego no troll. Vai fundo. Olá amigo. Mordida. Golpe do Zangui. Golpe do Zangui. Golpe do Zangui. Pã, 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 pã. General, quanto? Dez. Dez em... Minotauri está a mimir. Foda que ele tomou lentidão aqui no mato. Esse foi o meu dash. Porra. Esse foi o dash do urso. Boa, boa, boa. Devagar e sempre. Um grande e sempre. Tem um dos corraços de meu trigo que vai pôr. Não tem um dos corraços. Vamos embora. Ou não tem um dos corraços de meu trigo, não tem um dos corraços de meu trigo. Não tem um dos corraços de seu trigo. Não tem um três corraços de descanso. Isso é o minuto. Não tem um dos corraços de minha trigo. Tá, permita me tentar contribuir com alguma coisa. Boa, boa. Boa, boa. Uh, eu perdi a minha fúria? Não. Perdi pro Dennis. Mais vem da sua parte! Não tão fraco Um pouco fraco Zangief é foda Deve realmente acho que o Minutado vai passar atrás da gente a qualquer momento Pode ser que sim Tô com essa sensação que ele vai dar em vez de jogar a gente na boca do Troll Eu espero que não Uma hora eu cheguei, aí sumou movimentos Meu Deus do céu Cheguei E o urso fica aqui só de coach Vamos usar essa daqui normal Solesta Evo, Malmi Um golpe palpável Não vou andar pra esperar o cara chegar, né? Não vou andar pra esperar o cara chegar, né? Ah, então, sei lá onde tá escritado Eu vi que ele põe pra cá É, ele pode estar ali ainda Só que tem uma grade ali Opa, oi meu chato Ih, ih, ih Ficou ali Aí, tem um problema Mas quando você soltar já aparece Prepara o ataque Ah, ele... Tá, eu vou tentar usar o raio de enfraquecimento nele de novo Esperar aqui que ele vai ter que fazer o teste toda vez que eu caio dentro desse negócio Aí você precisa ir causando prudente Se ele falhar Vou usar aqui um raio de enfraquecimento Solesta, Necro Descobri também nesse tempo de D&D 5 que Barbara é a pior classe E aí, Helene, você que manja D&D 5? Você não manja na verdade? Não manja muito Bárbara é a pior classe? Eu não lembro Eu também não sei Eu também não sei Eu não deixei ele fraco não, pessoal Tá de boa E depois dessa luta, acho que eu vou aranar Eu também Vou tocar ainda aqui Aham Vou preparar o ataque aqui Não Não Ah, se você chegar lá e jogar o negócio dos insetos, aí a gente tá feliz É, agora tem um problema aqui, Zang E ele tem dois E ele tem dois E ele tem dois Ah, fica bonito, frase é feita, hein, pega E ele ficou atordoado Nem precisa usar imprudente quando ele tiver assim É, nem precisa usar imprudente quando ele tiver assim Sim Sim Nossa, atordoado, preso Que deixe você Ai, conflita Ai, complica Não, nem coloquei, não teve nem RPG hoje, não consegui, faltou dois jogadores, um não conseguiu ver o que atrasou, um estava morrendo e o outro está com um possível Covid que talvez se atrapalha nessa sessão, talvez seja melhor adiar, se chegar quatro pessoas depois eu jogo, mas aí acabou que nem deu. Não, não foi maluco, hein? Não, não foi maluco, não foi maluco, não foi maluco, não foi maluco, não foi maluco. Como a gente já tá no Tabletop, já aproveitando e vamos jogar um Chaos Eggleston Magic só pra ser banido. Meu Deus, a gente viveu esse setor só agora, tem um de leste, de sul e... Esse lugar é infinito, cara. Eu acho que é a missão final, cara, não é possível, velho. Eu tô com muita vontade de pesquisar se é. Espera até o próximo! Aí, tem a carta da conta de gás do Adolfo, de fato tem lá. Se eu lembro dessa aí. Salvar e partiu. Nossa, olha o tanto de item. Ah, só tô triste que o lugar não acaba nunca, velho. Aí tem uma salinha ali que faz brilho, olha a iluminação dela. Coração de troll. Você arrancou o coração do troll, velho? Sim. Não dava fazer um item muito bom com esse negócio. Não dava, não dá mais. Mas é isso aí, tchau, tchau. Depois a gente, quando a gente voltar a jogar, tem que pegar as coisas de novo e fazer alguns itens. Velho, eu tenho quase certeza que essa missão é a final, velho. Essa missão é a chamada de... A renovação. A renovação. Não me diz muito. Porque a missão principal que a gente tem aqui é fugir do Vale Perdido. A gente não tá fazendo isso. Não, é descubra como sair. Então. Mas é aquela fugir do Vale Perdido. E aqui a gente tá fazendo missão de facção. Não tem nada a ver com fugir. Eu acho. Sei lá. Eu acho que sim, ó. Explore o vale, converse com pessoas e tente compreender a situação política atual. Tome suas próprias decisões, forme suas próprias alianças e descubra um caminho para voltar ao principal. Tem uma secundária ali, ó. Complexo de pesquisa. Que com certeza é onde a gente tá. Percorro os túneis. Siga os túneis e encontre o laboratório subterrâneo. A gente já conta com cinco. Eu acho que é essa que a gente tá. Tem muitos cheques de concluído ali. É que a gente tá no complexo também, né? É, mas não é nem final. Acho que é... Missão final. Tchau, tchau.